Fala galera do YouTube, estou de volta aqui Eu, Iago Genius Games, trazendo mais uma gameplay pra vocês galera Estamos aqui hoje para jogar Sky Wars galera Então vamos que vamos aqui Vamos, né, 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 né Que viagem é essa véi Bom galera, essa aqui é minha isquinha Legal, bem louco Ok galera, então Vou dar um F5 aqui pra vocês darem uma olhada atrás Dar um look, né Bom, vamos, sim, enrolação E vamos, ok, vamos para Sky Wars Alguém, Skype, time Barra, não Não, não É, agora Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui, vamos aqui Vamos ver logo o que tem nesse bolo Opa, opa, já começamos mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos Gente, a gente já começou bem, só que o que matou foi esse escudo aqui Ai que burro, dá zero pra ele Escudo, escudo? É, mas, porra, mais ou menos Mas o que matou foi Ah, quero ver É, um arco e flecha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui É, um arco e flecha, isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui Precisamos de botes nas botes, então vamos aqui Opa Esqueci agora, ó, velho Esqueci, esqueci Vamos aqui, vamos aqui Até o amor de todos Falou, falou Faleceu Só o bad Aqui dá pra ir, então Licença Licença Então Opa Licença, 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 licença E nós Para A gente vai pra ir pro meio agora, galera Coisa bastante arriscada, né Ô, louco, xingando a mãe A few moments later A few moments later A few moments later Pô, 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 pô Arregou, arregou Pegou o meu saco Vai que eu não vou ser touch-ca em ele, né Eu vou ser tudo a galinha Uma menina do meu espiranha Ô, 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 tome Tome, ô, tome, 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 tome Oi, tome, tome, tome Para de lagã, cacete Ai, meu Deus Ai, meu Deus Diamante, 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 diamante Diamante, diamante, diamante Quando tem diamante Falou Faleceu Como tem diamante, ficou sério agora, mano Agora ficou sério Lascou-se, tem diamante, tem diamante Não é só Preciso encantar mais coisas E agora vai, lascou-se Isso aqui Tem diamante Tem diamante Tem, 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 tem Tem, tem, tem Só espero que eu não entendo Ninguém vai me acertar Não, vai, não acredito nisso Apareceu Tá bom Tá bom, né Morremos Falecemos Oi Oi, tudo bem com você? Como é que tá sua avó? Tá bem? Um beijo pra ela, então Eita, porque quebrei o vidro, desculpa Vamos Sim, ADM On Ok Vamos Que Vamos Ah, tá Achei Achei que tinha bugado o PC Ai, que burro Para com essa porra Aê Opa, tamo quase Se eu tiver Se tiver um peitoral Nossa, é agora Aí sim Aí sim Aí sim Eu vou deixá-la Deixar pronto Isso aqui, mano Porque tipo Nunca se sabe Então vamos deixar Lá aqui Eu sei que essa merda Vai acabar pegando fogo Isso aqui Vamos lá pro meio Já agora Achei lá pro momento Porque É minha vida Lá Vamo que vamo No pé do moleque Vamo lá galera Chegando para O meio Espero que ninguém nos acerte Eu provavelmente Eu acho que alguém Vai nos acertar Cheguei na porta Ô glória Bota o cara ali Mano, isso eu não posso Cair levando tanto Não, não larga Não larga Não, não, não Véi Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Véi Bom galera Eu vou terminando o vídeo Por aqui Da próxima vez Eu tento sobreviver mais E da próxima vez Eu vou trazer mais Uns convidados aí Bem especiais Né Então bom galera Eu vou ficando por aqui Se inscreve aí no canal E galera Vai sair o vídeo De 100 inscritos Especial de 100 inscritos Só que eu estou na dúvida Se eu faço um desafio Ou se eu faço uma live De Minecraft Então galera Deixe o seu comentário aí Ok Beleza Vou mostrar como eu gravo também Se vocês quiserem a live Eu vou mostrar como eu gravo E tal e tal Mostrar o meu PC E tal e tal Bom galera Ficando por aqui Deixe o seu like Se inscreve aí no meu canal Se você gostou Lógico né Especial Vai sair 121 inscritos Galera O canal está crescendo demais E bom É nóis Valeus Falou Fui Tchau 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 Tchau